Bom dia Antes de começar, quem que usa a piercing aqui? Ninguém? Na boca? No lago? Ninguém usa a piercing? E no corpo? É O que vocês acham, assim, que o piercing tem algum risco? E quais? Quem falou? Uma infecção O que mais? Pode afetar a posição dos dentes Na verdade, assim, o piercing, primeiro, quem faz piercing não é um profissional da área de saúde Não é uma pessoa preparada que faz cirurgias Porque a colocação de piercing é uma cirurgia Só que deveria ser feita com outros critérios Só para ilustrar para vocês, ó Eu vou passar só um videozinho De uma colocação de piercing Aí é a colocação de piercing O que a pessoa faz? Ela pega um canudo, né? Esse canudo, ele é oco, né? Um canudo Fura a língua de um lado para o outro Transpassa Vocês acham que aí já tem algum risco? O que nós temos na língua? Vasos sanguíneos Nervos Você acha que podem romper um vaso sanguíneo aí? Nesse caso, teve sorte Não rompeu Não está sangrando Mas tem caso Que uma das primeiras complicações do piercing É o sangramento A pessoa pega um vaso mais calibroso e fura E aí a pessoa põe esse canudinho Ela põe o piercing dentro do canudinho Vai tirando o canudinho Ele serve como guia, né? E depois o piercing sai do outro lado Aí a pessoa vai lá e atarracha O restante do piercing Isso daí é provisório Qual é a intenção desse cano que eles colocam? É não deixar cicatrizar a língua Olha que louco Você faz uma agressão na língua Deixa um buraco Aí você põe um negócio para não deixar cicatrizar Você não fecha o buraco Então o organismo vai tentar fechar Mas não consegue Aí depois de quatro semanas, mais ou menos Vai lá e coloca o piercing Melhorzinho, grutinho Que a pessoa quer Qual é o risco que a gente está mostrando aqui? Tem que saber, né? A anatomia Saber onde estão os vasos sanguíneos, negros, né? Porque qual é a outra complicação que pode dar? Além de sangramento Você pode romper nevo E aí quando você rompe nevo O que pode acontecer? A pessoa perde sensibilidade Pode ser, né? Já deu agora A pessoa vai perder sensibilidade Na ponta da língua Ela furou o nevo Concorda comigo que se você furar a língua Não dói? Porque por que dói? Porque você fala Ela rompei um nevo ali E às vezes você pode pegar um nervo importante E perder a sensibilidade na ponta da língua, por exemplo É ruim, né? A gente fala Ah, que legal Eu não fico sentindo minha língua Parece que ela está anestesiada Não é verdade? Você é morto no cheiro Então uma das complicações Olha, aqui tem várias Desde infecções locais na língua E às vezes essas infecções podem generalizar Pode ir para o corpo A bactéria que entrou na língua Pode cair na corrente sanguínea E vai disseminar o corpo Alguém aqui tinha falado, né? Tinha, né? Falava de infecção, né? Então, quer dizer É uma complicação que pode dar Pode dar tártaro também no pílice Não dá tártaro no dente? Por isso que a gente tem que escovar? Aí de repente você colocou um objeto ali Tem que cuidar desse objeto também Senão vai dar tártaro no dente Só não vai dar cárie Vai, você vai dar Hemorragia É um sangramento Pode inchar Pode perder sensibilidade da língua Pode ficar roçando aquele pílice no dente Então, olha como é que isso fica Por exemplo Isso aqui é uma infecção Que deu na língua Aqui, ó O pílice Em volta dele Criou um módulo Que é como se fosse uma cicatrização defeituosa Que deu ali Então, isso também atrapalha Isso interfere E em volta do pílice começa a juntar a placa bacteriana Aí a gente tá falando de higienização A gente tá falando de mau hálito O que que acontece com o pílice? Se tiver tarda no pílice Placa bacteriana Não vai dar mau hálito? Aí tem gente que fala Pô, eu tô escovando os dentes Passando de dental Eu tô com mau hálito Ah, mas você tá criando a dente Então, um risco a mais Pra você ter problemas Né? Nesse caso aqui, ó O pílice vai roçando no dente E olha o que aconteceu com a gengiva Ele traiu a gengiva Porque ele fica ali, roçando, roçando Dias, meses Né? Você não volta Aí não volta Aí a pessoa chega pra ali E fala O que que a gente pode fazer Pra resolver isso? Pra melhorar isso? Aí não tem o que fazer Primeira coisa é tirar o pílice, né? Senão pode ir piorando o caso E... Aí é o outro caso De uma infecção É uma infecção Que ela começa pequenininha Só que depois vai bastando E depois isso cai na corrente sanguínea E vai dar outras complicações Então qual a ideia que a gente tem Quando fala de pílice? Quando a gente fala Que um tecido mole Mingla Lábia Cheio Sei lá Qualquer lugar que tem tecido mole Tem esses riscos, né? Então Pensar duas vezes É... Pra você colocar pílice em hoje Um lugar que coloca Assim que a pessoa tem mais experiência Um lugar mais sério Eles exigem Uma autorização dos pais Porque eles não vão colocando assim A pessoa vai lá Menor de idade Quero colocar um pílice Ah, tá bom Vem cá Senta aí Se um lugar fizer isso Você tem que tomar cuidado Caso contrário Tem que ter uma autorização dos pais Tem que ter uma ciência dos seus pais Porque existe todo esse risco E quem já ouviu falar Daquele pílice de dente Dental? Alguém já colocou? Não? Vocês não tem Então Esse pílice de dental Hoje em dia A técnica de colocar É mais como se fosse uma cola Você vai lá Põe um adesivo Uma colinha Gruda E não estraga o dente Não piana Pode infectar Então o ideal É que você sempre higienize Tire o pílice Escova Às vezes É bom até fazer Concheche com os antissépticos Também Para prevenir infecções E está sempre cuidando Agora uma vez Que você tira o pílice E fala Não quero mais usar a pílice E aquele canudinho Que ficou assim Aquele tecido Que ficou dentro da língua Que cicatriza Muitas vezes Ele não fecha mais Fica aquele plaquinho Vem que quer Mas fica E aí o que acontece O que pode entrar ali Comida Comida Bactéria Aí começa a dar mau ar E como é que resolve isso Depois Só fazendo cirurgia na língua Para você abrir de novo Uma ferida cirúrgica E depois tentar cicatrizar de novo Então quer dizer Tem que pensar bem Antes de Tomar uma decisão dessa Não é que nem tatuagem Que você vai lá Tem as técnicas Para tentar tirar A tatuagem Aí na língua É uma cirurgia Para tentar reverter a situação Não é que nem tatuagem